Hoje na série sobre o que fazem os cargos para os quais temos eleições em outubro, vamos falar sobre a função do governador. Os governadores são os representantes do governo executivo na esfera estadual. Eleitos por voto direto, vence o candidato que tiver metade mais um dos votos válidos. Se a marca não for alcançada, acontece o segundo turno, quando o vencedor é o nome que tiver o maior número de votos. O mandato é de quatro anos, com direito a tentar uma reeleição. Além dos 26 estados, o Distrito Federal também tem um governador. A Constituição também define a idade mínima para se candidatar ao cargo, 30 anos. Além disso, é preciso ter nacionalidade brasileira, filiação partidária e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Mas e na prática, o que faz a autoridade máxima do Estado? Nas ruas, muita gente não sabe quais são as funções de um governador. É o prefeito da cidade, o governador cuida do Estado, não é isso? Eu acho que é essa divisão, mas eu não sei exatamente a divisão. O que um cuida, o que o outro cuida exatamente? Das polícias, me mistura um pouco na minha cabeça. Delegação de cargos públicos, eu sei o que ele faz. Só um minutinho, calma que vai vir na minha cabeça. Vai vir, vai vir, vai vir. Nomear secretários. Governo, né? O Estado, né? Governando, dando ordens, né? Para os assessores deles. Cabe ao governador exercer a direção da administração estadual e a representação do Estado em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo os interesses da federação na qual foi eleito, junto à presidência da República, buscando investimentos e obras federais. Áreas como transporte intermunicipal, polícia civil e militar, e escolas de ensino médio também estão sob responsabilidade dos governadores. Em alguns casos, especialmente os que envolvem aumento de gastos públicos, o governador também pode elaborar e propor leis. Há uma demanda, vamos dizer, de professores, que desejam um aumento nos seus vencimentos. A quem cabe a iniciativa de propor a lei que vai conceder esse aumento? Não é aceito no nosso direito que um parlamentar proponha um aumento, uma fixação dos vencimentos a maior, que vai gerar uma despesa. No Distrito Federal, a função do governador também tem algumas peculiaridades. O Distrito Federal, por não ter uma divisão em municípios, ele agrega em si as atribuições, as competências e também os meios que caberiam ao município e que caberiam também ao Estado. De tal maneira que o governador do Distrito Federal, que a gente chama de governador, no caso, o único distrital que nós temos, ele vai exercer as funções no que diz respeito ao interesse local e no que diz respeito ao interesse daquela região específica, porque é o Distrito Federal, aonde está sediada a capital da República.